Música Música Eu mando mais velho Vou se ligar pra poder convidar Vamos sair para tomar um ano Apagar as roupas e depois se brilhar Se tiver dois Ah, sei lá pro que marro o rio É, que é uma redonda para poder namorar Ver que hoje a noite vai ser nossa Vai! Leve pra dançar e chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Leve pra dançar e chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Leve pra dançar e chame pra namorar Sacode o meu corpo caliente Leve pra dançar e chame pra namorar Serei o seu amor Alguém tá vendo essa pessoa que tá me batendo aqui? Ai meu Deus! Ai, eu sou mulher muito grande pra me bater Ai, eu vou morrer Vambora papai Maria é o nome dela Ela quer fazer a... Nossa, grava tudo aí Vem cá, olha só essa Só uma Nunca vai roubar o meu corpo chego também Vem cá Vem Vem Empresária chegando aí com mais aí Cachamorão Vai! 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 Bora! É isso, menina! Põe na minha boca o mel Logo em seguida eu pego Onde eu não vou? Me dá brinqueiro pra ti Põe na minha boca o mel Logo em seguida o pé É pra ver de mocinho, querendo agradar Vou sentar, vou sentar, vai sentar devagar Vou sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai cantar Você vai pra me agradar, vai sentar, vai me agradar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Se é pra me eludir, se é pra ver cantar Provesti você, querendo agradar Vou sentar, eu sentar, vai sentar pra me agradar Vai sentar, eu sentar, vai sentar devagar Vamos sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai mais sen wasnít Vai! Vai! Chega no nosso sucesso! Vamos mais uma! Vamos mais uma! Vamos mais uma! Vamos mais uma! Senta aqui! Senta aqui! Ela se acima! Direto do ançozinho! Se esquecendo que nesta terça-feira, dia 30, eu vou estar aqui do ançozinho. Você é um contorno especial! Ela se acima! Vai! Vamos estar aqui nesta terça-feira! Ao vivo! Quem não aguenta até viago, minha filha! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora!